Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o atacante Rafa Silva, que estava no Cruzeiro no ano passado, excelente jogador, né, que até falava que se ele tivesse continuado para a Serie A, seria uma das melhores reforços do Cruzeiro, né, para o ano, porque vinha de uma boa fase, recuperado fisicamente, e que assim, será que tem alguma chance dele voltar nesse ano ou para o ano que vem, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, sobre o meio campista Shailon, se teria uma troca com o Pedro Castro, o que temos de atualizações até aqui, será que faz sentido essa troca? Porque eu acho que poderia ser uma opção boa para todas as equipes, quero até que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa contratação. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final do próximo mês de agosto, então quem puder se inscrever, deixar seu like, me ajuda bastante, tem também nosso canal de cortes, cortes do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui na tela, e o link embaixo na descrição do nosso grupo no Telegram, onde por lá postamos dicas diárias. Eu, meu amigo aí, o Breno da Robotip, que nós postamos dicas de apostas, que todos os dias que saem no momento real, você pode pegar as dicas e começar a postar, inclusive o link está aqui embaixo na descrição. Bom, então o Samuel Veranço trouxe essa informação, se eu não estiver enganado, no último sábado, de que assim, um dos jogadores que o Atlético Goianiense estaria disposto a negociar o Shailon, seria o Pedro Castro, que tem contrato com o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, até dezembro de 2024. E assim, de qualquer forma, ele poderia ter contrato só até o final do ano, e que o Cruzeiro também não teria interesse em utilizá-lo. Então assim, o Atlético que, até o presidente Watson Batista, já confirmou que o Cruzeiro fez uma proposta oficial pelo Shailon, e que tem conversa, pode ser que o jogador realmente venha para o Cruzeiro, e que assim, as conversas devem ter um desfecho até essa semana que se inicia, né? Então, se tiver alguma atualização, até mesmo nessa terça, eu trago aqui para vocês. Mas o Pedro Castro que, na última temporada, jogou pelo Cruzeiro, e nessa atual, estava lá no Diba, junto com o Edu. Ele foi emprestado e jogou até bem. 14 jogos, um gol e duas assistências. Até tinha uma opção no contrato de compra de quase 10 milhões de reais, mas a equipe, como foi rebaixada para a segunda divisão, acabou não comprando ele. Que no ano passado foi campeão da Série B, 24 jogos só no ano e um gol marcado, e que perdeu muito espaço com o Pesolano, mas que se não fosse por problemas de lesão, o Cruzeiro, várias opções para o volante, poderia ter jogado com mais frequência. Lembrando que ele foi campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo, 2022 pelo Cruzeiro, e agora poderia ir para o Atlético-Oinense, tem aí seus 30 anos de idade, e joga aí como meio-campista central, o volante. Já o Shailon, que tem 26 anos, e por que que... Pô, se você fosse comparar, não faz sentido, né? Trocar um pelo outro. Mas o Shailon tem contrato só até o final do ano, e pode ser que tenha uma pequena compensação financeira nessa história. Jogador aí que atuou como meia, seria uma função parecida com a que o Matheus Vittal faz hoje no Cruzeiro. Nessa atual temporada, 33 partidas, 6 gols e 8 assistências do Shailon Vichy na camisa do Atlético. Ano passado também já fez uma temporada boa, onde o Atlético, apesar do rebaixamento para a Série B, chegou nas quartas da Copa do Brasil, quartas da Sul-Americana. Foram 12 gols, 4 assistências em 55 jogos. Atleta revelado, aquele mesmo pelo São Paulo, onde pelo São Paulo nunca conseguiu jogar com muita frequência. Foram, no período, apenas 6 gols com a camisa São Paulina. Passou pelo Bahia, onde foi bem, 2019, 30 jogos, 5 gols. Pelo Goiás, na reta final da Série A de 2020, foi bem também. 26 partidas, 1 gol e 5 assistências. E que tem uma nota média boa no Sofascore, e dá até para ver por onde que ele joga, né? Aqui, ó, Sofascore, dá para ver o mapa de movimentação dele. Nota média de 6.83, que é uma nota média boa. E que ele atua aí pelo lado direito e pelo lado esquerdo, pelo menos nessa Série B. Porque se você for ver o mapa dele nessas últimas temporadas na Série A, dá para ver que ele joga até mesmo mais centralizado, né? Pô, aí na Série B dá para ver que ele joga mais centralizado. Mas que ano passado, aqui, ó, o mapa na Série A, dá para ver que ele cai também pelas beiradas. Então, até mesmo se ele chegasse, não anularia a chance do Matheus Pereira ou do Vieto ser contratado. Depois eu comentei isso com vocês. Na Série A do ano passado, 28 jogos, 15 como titular, 3 gols e 2 assistências. Como assim, 15 só como titular? Porque muitas vezes o Atlético estava poupando o time para alguma competição importante. E o Charlam revezava bastante essa função. Porque ele jogava de meio, jogava de ponta. Então, tinha várias alternativas. Foi uma peça importante no decorrer da temporada. Então, acho que seria uma alternativa interessante. Até o Samuel Venoso também já trouxe a informação de que, se ele chegar, não anularia a chegada de um outro atleta para essa função. Porque, por exemplo, o Matheus Pereira, que era o nome que estava sendo especulado, poderia jogar de meia e ponta esquerda. O Charlam também pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, meia. Então, não quer dizer que um chegando, o outro não vai vir. E o Charlam até por essa dupla versatilidade de poder jogar pelas laterais. E centralizado, eu apostaria que seria uma opção. Não chegaria, na minha opinião, para ser o Camisa 10 titular, fazer muitos gols. Não, não é esse o perfil dele. Mas que cria muito, que pode ajudar em relação aos passes. Um cara que, nas últimas duas temporadas pelo Atlético, tem 18 gols, que é um número alto para um meio campista. E 12 assistências. Então, realmente, números bacanas. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do meio campista? Se seria ou não uma boa alternativa para o Cruzeiro? Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou gravando vídeo para vocês. Essa aqui que eu sempre deixo personalizada aqui no canal. E que se você quiser garantir a sua dessa atual temporada, com super desconto, né? R$160,00 ela com o seu nome e com o seu número nas costas, desse jeito. E que você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto, tá? Então, o link da DG para você garantir, sua camisa vai estar aqui embaixo na descrição. Super simples. Você pode ter várias opções também de pagamento, de parcelamento, enfim. Pode mandar mensagem e conversar lá com o pessoal da DG. Que tem, inclusive, uma loja física no centro de Belo Horizonte, lá na Rua dos Goitacazes. E se você quiser ver, só vim aqui no link deles no Instagram, lá na DG Store, e vá e fala, né? Que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro Music, você vai ter 10% de desconto ao comprar a sua. Tem também a opção sem a personalização, que ela sai por R$130,00. E que ainda tem também esses 10% de desconto aplicado. Vá lembrar, tem a camisa do Cruzeiro dessa atual temporada. A azul, a branca, enfim. Todos os modelos desse ano, do ano passado. Inclusive, mês que vem eu volto para a Goiânia. Pega as minhas aí desse ano, né? Que a DG já mandou para mim, que faz frete para todo o Brasil. E que aí eu gravo ela para vocês, mostro a qualidade. Em breve também chegando outras de times internacionais, que eu mostro aqui para vocês. Bom, quero falar agora sobre o Rafa Silva, que o Salmo Everano trouxe essa informação no final de semana, de que o atacante, se tivesse um chamado do Cruzeiro, teria o interesse de voltar. Mas que assim, nesse momento não tem nenhuma conversa com o Rafa Silva, para ter esse retorno. Mas é um atleta que futuramente, basicamente o que dá para entender, é que ele voltaria ao Cruzeiro. Eu não diria que nesse momento, porque se ele quisesse, ele poderia ter continuado na Raposa. E o Cruzeiro que não ofereceu um salário gigante para ele, comparado, por exemplo, ao que ele recebe lá no futebol sul-coreano, que foi um dos motivos, então, para ele ter deixado o clube. Ele queria continuar, o Cruzeiro também queria que ele mantivesse, mas a questão financeira acabou sendo um dos motivos principais para ele ter deixado o Cruzeiro. E eu acho que, se você me acompanha aqui com frequência, sabe o tanto que eu gosto do Rafa Silva, 31 anos, que, na minha opinião, se eu tivesse continuado no Cruzeiro, seria o melhor jogador do time. Acho que ele e o Bruno Rodrigues, assim como foi na Série B do ano passado, teriam um grande potencial jogando juntos. E assim, foi bom para todo mundo a temporada dele no ano passado, porque, para você ter uma ideia, o Rafa Silva não jogava mais do que 20 jogos, tirando 2018, que ele fez 23 gols em 23 partidas, ele não jogava mais de 20 desde 2017, cara, lá pelo Urawa Reds, lá do Japão, onde ele jogou 42 vezes e fez 21 gols. Aí depois ele já começou a enfrentar problemas físicos, 2018, 23 jogos, 23 gols, 2019, 15 partidas, 9 gols, então já deu para ver que diminuiu bastante o número de partidas por ano, 2020 não entrou em campo, e 2021, só 5 partidas pelo Zuhan FC, no caso lá da China, até vir para o Cruzeiro. Basicamente, então, o Cruzeiro pega um atleta que não entrava em campo há dois anos e que não jogava mais de 40 jogos, mais de 20 jogos, há basicamente quatro temporadas. E nesse ano, então, pelo Cruzeiro, 18 partidas, 6 gols e 3 assistências, e olha que assim, ele chega bem antes do meio da temporada e só faz 18 jogos por conta da questão física. Basicamente, ele estaria 100% recuperado nessa atual temporada, que até o Cruzeiro renova o contrato dele, tinha interesse de renovar até março, fevereiro, para ele fazer essa recuperação, mas ele preferiu fazer a recuperação lá na Coreia do Sul, numa equipe chamada Jambuk Motors, que é um dos times mais ricos do futebol sul-coreano, e mesmo o Cruzeiro oferecendo o teto para ele, sei lá, 300 mil, 350, 250, seria muito menos do que ele receberia lá no futebol sul-coreano, porque ele é muito conhecido na Ásia, foi muito bem já no Japão, ele fazia a média 15 gols por temporada, na China também começa muito bem, igual 23 jogos, 23 gols em 2018, e essa passagem na Coreia do Sul tem sido muito boa até aqui. 18 partidas, 3 gols e 2 assistências, pelo que eu olhei, o contrato dele vai até o final da temporada, mas poderia ter uma possibilidade de prorrogação, até porque ele está indo muito bem por lá. Lembrando que essa contratação tem um crédito total do Paulo André, que desde quando trabalhava no Atlético Paranaense, que tinha interesse então de ver ele jogando pelo Atlético Paranaense, que é o rival do time que ele é revelado, ele é revelado pelo Curitiba, inclusive nas férias, o Rafa Silva sempre passa na cidade, em Curitiba, apesar dele ser de São Paulo, tem esse grande carinho pela cidade, e que então pelo Cruzeiro também tem um grande carinho, de acordo com o Samuel Venancio, poderia ter uma volta no futuro. Eu particularmente aceitaria tranquilamente, mesmo que ele jogue lá mais um ano, um ano e meio, vamos supor, no meio da temporada do ano que vem, de julho de 2024, ele vai ter aí 32 anos, então acho que ainda assim é uma peça importante, seria muito bem-vindo no Cruzeiro, e foi importante em alguns jogos da Série B, aquele jogo contra o Sampaio Corrêa em casa, marca dois gols contra a Ponte Preta, aquela partida dele foi fenomenal, que foi basicamente o jogo que garantiu quase o título ali para o Cruzeiro naquela altura, quero que você chegue aqui embaixo, então o que você acha do Rafa Silva, se seria ou não a favor dessa sua volta, lembrando que aqui no Brasil, tirando o Cruzeiro, ele nunca teve uma passagem muito grande pelo outro clube, igual o Curitiba, por exemplo, ele chegou a jogar muito pouco, igual ali, foram 12 partidas em 2012, e um gol marcado, mais 8 jogos em 2013, aí a partir de 2013, 14, até 2015, ele foi muito bem, no Lugano FC, lá da Suíça, 29 jogos, 13 gols e 2 assistências, enfim, uma excelente passagem no Japão, na China, sem nem comentar sobre isso, mas que, na minha opinião, também seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro, quero que você esteja aqui embaixo, você concorda comigo? Discorda? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer do Rafa Silva. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, vou deixar o link da DG Store, para você garantir a sua camisa do Cruzeiro dessa atual temporada, com 10% de desconto, e também outras sugestões aparecendo de conteúdos aqui na tela, agora também por volta de meio-dia, meio-dia e meio, já tem vídeo novo no canal. Valeu, galera!